Gente, começando mais uma missão 12 de janeiro de 2005 Missão 8 Bom, vou levar aqui a Silver Baller e a SMG Tática Vamos lá Morte no Mississippi Nossa vítima, Skip Muldon Vamos lá, começando a missão 7 Primeiro alvo Primeiro alvo, vamos agora por aqui Vamos atrapalhar aqui o romance do segundo alvo Aí eles vão querer ter uma intimidade no quarto E eu vou sair pelo penetra Bom, segundo alvo morto Tive que matar a cúmplice Tive que matar testemunho ali, né Vamos lá, subindo aqui Matar aqui o cozinheiro Eu que não fui, cara Procure o cara aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tive que matar a cúmplice 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 É nóis brother Vamos lá por aqui Vamos salvar a primeira Ah estamos no final da fase Vamos lá, lá está o último cara Vamos lá nas carreiras Estou com muita pouca vida Um tiro aqui pode significar morte Vamos pular para cá Vamos lá por aqui Dá para ver as luzes da cidade Ali de longe Vamos descer as escadas Está ali a saída Vamos lá por aqui Escapa Obrigada Obrigada Amém Obrigada